A estratégia simples não se contam os meios Esta é uma guerra que se ganha de rodeios No alto da Fortaleza eles até podem rir Uma volta dada para a muralha cair Contra os tijolos marcham as canções Parecemos tolos mas temos os refrões É assobiando para o ar que vamos insistir Duas voltas dadas para a muralha cair Não é a geoestratégia que diz Mas hospitalidade da Meritriz Prendam os clientes deixem a pobre sair Três voltas dadas para a muralha cair Não temos quartel dormimos no arraial É orquestra de sopos sem pauta musical Ao ar livre é que gostamos de nos ouvir Quatro voltas dadas para a muralha cair Não há bateria baixo guitarra microfone Na trompeta temos o nosso prototrombone Haja boca para soprar e pés para fugir Cinco voltas dadas para a muralha cair Um agrupamento que ninguém atura O som não entretém O som só desmura Não é para embalar É mesmo para demolir Seis voltas dadas para a muralha cair Seis voltas dadas para a muralha cair É agora ou nunca enchem os pulmões É mesmo para gritar sem contemplações Desde Jericó nem uma pedra vai resistir Só cedo voltas para a muralha cair Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Só cedo voltas para a muralha cair Não, 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 não Só cedo voltas para a muralha cair Não, 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 não Só cedo voltas para a muralha cair Não, 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 não Não, não, não Só cedo voltas para a muralha cair Só cedo voltas para a muralha cair Não, 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 não Só sempre voltas para a muralha cair